Tanto eu estou igual, este nosso Portugal Seu reivindiquista, que tem a alma, a chama imensa Que nos conquista e leva a palma, a luz intensa do sol Que lá no céu, e só no campeão, com orgulho muito seu As camisas das jogantes, pelos campos a vibrar Só para foras saltitantes 3-1, 2-1, 2-1 3-1, 2-1, 2-1 3-1, 2-1, 2-1, 2-1 3-1, 2-1, 2-1, 3-1 A CIDADE NO BRASIL